Olá, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um especial Eleições 2024 aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766 e o nosso e-mail que é o gama.riopreto.sp.leg.br Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no YouTube e no Facebook e também no YouTube, onde você acompanha o nosso programa em tempo real, aproveita, curta, compartilhe nossas publicações. Bom, no programa de hoje damos sequência aí ao resultado das eleições do último dia 6 de outubro, né? Vamos ter segundo turno, coronel Fábio Cândido e Itamar Borges e elegemos os 23 novos vereadores para a nova legislatura 2025-2028. E quem eu recebo hoje é o vereador reeleito Francisco Júnior do União Brasil, o Júnior que teve 6.070 votos, o segundo mais votado nessa eleição. O Júnior tem 44 anos e se reelege para o quarto mandato consecutivo, tendo sido eleito a primeira vez em 2012. O Júnior é professor de educação física e tem forte atuação em movimentos e projetos sociais, com destaque para o projeto mundo livre, que atende centenas de crianças e adolescentes carentes em diversos núcleos espalhados pela cidade. Lembrando que o União Brasil elegeu dois vereadores, o Júnior e também o professor Tadeu de Lima, com 2.262 votos. Júnior, obrigado por estar aqui. Parabéns pela reeleição, pela votação expressiva, aumentou muito sua votação e quero abrir para você fazer uma saudação, para quem não te conhece você se apresentar, fazer aí uma introdução. Obrigado, viu? Bom dia, bom dia, Alexandre. Primeiramente, queria agradecer a você, agradecer toda a sua equipe da TV Câmara, que faz um excelente trabalho, né? O que eu acompanho aí os bastidores. Então, primeiramente, agradecer a todos. Alexandre, é isso, estou muito feliz com a votação, né? Minha votação, graças a Deus, há muito trabalho, ela cresceu muito. Eu, como você falou, sou do social já há 17 anos, né? Eu sou fundador do projeto Mundo Novo. É Mundo Novo, eu falei Mundo Livre, desculpa. Do projeto Mundo Novo, hoje, eu sou um voluntário, né? Dentro do projeto. Eu não atuo só também ajudando e auxiliando o projeto, mas outras entidades também, porque eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito no trabalho social, acredito muito no trabalho com a melhor idade. Então, nós vamos avançando, avançando o nosso trabalho. Essa votação nos traz mais responsabilidade ainda, né, Alexandre? Porque mostra que nós estamos no caminho certo. Então, tenho que agradecer também, ninguém faz nada sozinha, toda a minha equipe, que é importante, né, Alexandre, a gente falar do nosso trabalho. Eu estava vendo esses dados agora, junto com a minha assessoria. Nós fomos, no ano de 2022 e 2023, o gabinete que mais fez requerimento, indicações, né? Então, mostra o nosso trabalho. Estou feliz, feliz pelo Tadeu, né? Esse ano foi um ano diferente, foi a primeira vez que eu saí o candidato como presidente de um partido, né? Então, nós tivemos aí duas missões, né? Primeiro, montar a chapa de vereadores, Alexandre, né? E ter essa missão também de organizar essa chapa nas eleições e a minha candidatura também, né? Minha campanha, que graças a Deus nós temos aí um bom resultado, né? Tanto na minha eleição como fazer dois vereadores, né? A União Brasil tinha um vereador só. Hoje, graças a Deus, é muito trabalho e nós temos dois vereadores. E por muito pouco não fez o terceiro, que é o Celso Silveira, né? Isso, por muito pouco, Alexandre. Então, o que que acontece? Nós fizemos, acho que, 17.200 votos. Por mais ali, eu acho que 2.000 votos, teria o terceiro aí, que seria o Celso. Legal. Ô, Júnior, queria que você falasse um pouquinho do projeto Mundo Novo, que você é fundador, hoje é um colaborador. São vários núcleos, né? É um grande projeto. Qual que é o escopo desse projeto? Ele é contraturno, ele é formação, ele é lazeiro? Qual que é o... Explica para a gente aí. O projeto Mundo Novo eu fundei há 17 anos atrás. Depois, em 2012, quando eu ganhei a eleição, eu me desliguei, né? Eu era um dos coordenadores, eu tive que me desligar, né? Da coordenação. O projeto, Alexandre, funciona como contraturno, né? Contraturno escolar. Hoje são 10 núcleos, né? 1.800 crianças atendidas. A criança, ele entra no projeto 7 horas da manhã, ela toma o café da manhã, ela tem três atividades. Entre elas, né? Ela tem reforço escolar com a pedagoga, né? Ela faz o dever de casa no próprio projeto. Depois, ela tem mais duas horas para atividade. Então, ela tem aula de natação, toda a parte de iniciação esportiva, aulas de teatro também. Ela para as atividades 11 horas, ela almoça no projeto, né? Alguns núcleos, ela toma banho no projeto, se troca e vai direto para a escola. E quem está estudando de manhã, chega na escola, chega no projeto meio-dia, meio-dia e meio, ela almoça no projeto, tem as três atividades também, ela toma o café da tarde, né? Fica esperando ali o seu pai ir buscar. Então, o projeto Mundo Novo, não só o projeto Mundo Novo, né? Várias entidades têm um contraturno escolar também. E é muito importante, porque torna a escola integral, né, Alexandre? Ensinando elas algo diferente, né? Dali já saiu jogadores de futebol, né? Que tem um time de futebol social também. Então, assim, o projeto é muito importante na vida das crianças. E além das crianças, como eu te falei, tem a melhoridade. Melhoridade, Alexandre, são aquelas pessoas que já fizeram por nós. Então, muitas das vezes, elas se aposentam, elas ficam ali até depressivas dentro de casa, né? E o projeto oferece atividade para elas também. Então, assim, é muito importante, né? Não só as crianças, né? Os adolescentes, mas a melhoridade que já fizeram muito por nós também. Que, aliás, é uma preocupação. Todos os vereadores, não só os reeleitos, mas também os que foram eleitos agora, têm demonstrado com a melhoridade, né? Projetos e até a questão de creche para idosos, né? Muitos não têm como ficar sozinhos. O filho, a filha tem que sair para trabalhar e o idoso, às vezes, não fica sozinho. O teu projeto abarca isso também. E se você pretende ampliar essa oferta de serviço. Sim. Melhoridade, Alexandre, precisa muito do nosso apoio, né? Sobre as creches, já conversei também com alguns colegas. É fundamental, né? Porque tem muitas pessoas que não têm onde deixar, que não sabem, não têm aquela habilidade para ter os cuidados com a melhoridade, às vezes, com o pai, com a mãe, com os avós. Então, é uma coisa que eu queria fazer. O projeto, sim, ampliar o atendimento para a melhoridade, mas a creche para a melhoridade é muito interessante, Alexandre. Então, é uma coisa que eu já comecei a rascunhar também para apresentar aí para o próximo prefeito, conversar com os colegas vereadores, para a gente conseguir colocar isso em prática. Ô, Júnior, o contraturno também é interessante, porque é uma ocupação para essa criança e esse adolescente não ficar desocupado, seja pela manhã, se ele estuda à tarde, ou à tarde se estuda pela manhã e garante uma perspectiva aí de, não só de crescimento profissional, mas de vida mesmo, né? Sim. É importantíssimo, né, Alexandre? Tirar as crianças das ruas no período invés escolar. Não só isso, ensinar elas algo interessante para elas, que elas aprendam, né, não só a parte de iniciação esportiva, mas às vezes ali uma computação, que às vezes em casa eles não têm essa oportunidade, nem do projeto eles têm, porque eles têm aula, né, tem aula lá de informática, como eu falei, toda a parte de iniciação esportiva, né, o projeto sempre faz dentro do Teatro Paulo Moura a mostra cultural para mostrar para eles, é muito bacana isso, Alexandre, porque muitas das vezes os pais só têm essa oportunidade da mostra cultural do projeto de entrar dentro de um teatro, né, e ver o filho se apresentando dentro dos maiores teatros aí do estado de São Paulo, é muito gratificante, você vê os pais emocionados, né, e os pais relatam isso. Nossa, Júnior, eu só entrei dentro de um teatro aqui por causa do projeto. Então, assim, é muito bacana, é muito gratificante, é muito importante, né, hoje eu, como eu falei, eu sou fundador, 17 anos atrás eu era o coordenador, e eu encontro alguns adultos já, né, eles me chamam, ô Júnior, você lembra de mim e tal? Passaram por lá. Passaram por lá, é muito legal que eles não esquecem, né, Alexandre, isso que é o legal, isso que é prazeroso dentro do projeto. Ô Júnior, você falou 10 núcleos, é talvez um dos maiores projetos, então, aí da cidade. 10 núcleos de contraturno, né, espalhado aí mais na região norte, mas o projeto, graças a Deus, trabalha com muita qualidade, com muita responsabilidade, né, Alexandre? Acho que o projeto social, as entidades, elas têm que ter muita responsabilidade, né, pra poder desenvolver esse trabalho. Não sei se eu tô enganado, você chegou a ter alguma parceria com o IELAR no teu projeto ou eu tô confundindo as coisas aqui? Não, e é da sua época até no Diário da Região, né? Nós começamos na faculdade Unilago e... Tem até hoje pintado, eu moro ali perto, eu passo todo dia, eu vejo. É verdade, eu passei lá esses dias até hoje. Mas ali, Alexandre, nós começamos com uma parceria. O IELAR era a entidade, né? O IELAR, ele trabalha, tinha o social do IELAR hospital, nós éramos do social. E nós começamos com a parceria com a antiga ISEC, né, e o Diário da Região, né, que eram parceiros que ajudaram a comprar um ônibus antigo na época, pra pegar as crianças do Gonzaga de Campos e levar até o Unilago. Mas quem administrava na época foi o IELAR, né? Depois de alguns anos, o IELAR fechou, né, e passou por uma outra entidade, mas nós começamos sim com o IELAR. Que, aliás, foi um golpe bem grande aí pra saúde de Rio Preto, fechamento do IELAR, né? Infelizmente, isso é uma coisa também que nós ficamos muito chateados, por quê, Alexandre? Antes nós tínhamos, né, você tava na UPA, você tinha um atendimento no IELAR e na Santa Casa, né? Fechando o IELAR, você só tem a Santa Casa, que sempre é um hospital que tá cheio, né, que muitas das vezes as pessoas têm que ficar na UPA esperando vagas. Então, foi um momento ali triste, né, que aconteceu, mas, se Deus quiser, isso vai passar. Vai melhorar. E era um hospital 100% SUS, né, pra atendimento ali, enfim. Só atendia a baixa... Vários leitos, se não me engano, mais de 100 leitos. Isso, só atendia a baixa complexidade também. Hoje, quem faz esse trabalho é só a Santa Casa, né, infelizmente. Legal. Ô, gente, tô conversando com o vereador Júnior, 6.070 votos, o segundo mais votado da eleição. Voltar a falar um pouquinho de política, Júnior. Seu partido, União Brasil, elegeu dois vereadores. Qual que é a tua relação com o teu companheiro de partido, o professor Tadeu, também colega de profissão também, né? Professor de Educação Física de Formação e que também atua em projetos sociais. Já conversaram como vai ser a atuação na Câmara e se já chegaram a falar de questão aí pra... Porque a próxima disputa de vocês é a presidência, né? Então, Alexandre, é muito bacana. Eu até almocei com o Tadeu esse dia. O Tadeu, nós fizemos faculdade, na mesma faculdade, né? Eu até queria fazer esse levantamento. Eu falei, Tadeu, acho que é a primeira vez na história que vai ter dois professores de educação física, né? Mas o Tadeu é um amigo, Alexandre. O Tadeu é um amigo de profissão, né? Trabalha também. O trabalho dele tem um foco muito grande na melhoridade, né? Eu converso muito com ele dentro do social. Conversamos ainda muito pouco, né? Estamos esperando acabar a eleição aí no segundo turno. Pra gente estar conversando como que vai ser aí o desfecho, como nós vamos conversar sobre a presidência. Eu até combinei isso com ele. Falei, Tadeu, deixa passar. Passa muito pelo prefeito eleito. Isso, deixa passar. E o segundo turno a gente senta. Mas eu tô feliz, viu, Alexandre? O Tadeu, acho que foi a quinta vez, se não me engano, que ele tenta. Eu falei pra ele, Tadeu, tenha fé, vamos trabalhar bastante. Você é do social, né? Tem um foco aí na melhoridade. Então, vamos trabalhar, ralar a sola do sapato que vai dar certo. Graças a Deus, deu certo. Deu certo. Ele esteve aqui recente. Falou, quatro eu bati na trave. Quatro, agora ele entrou, é. Na quinta eu entrei. É, mas fiquei feliz. Um cara humilde, um cara batalhador. Se Deus quiser, vai fazer um bom trabalho. O conselho que eu dei pra ele, não pare de trabalhar. Amplie seus projetos, seu trabalho. Não pare de trabalhar. Se Deus quiser, você vai conseguir aí a reeleição. E já tem que começar agora, né, Alexandre? Não adianta falar, vou esperar um ano, dois anos. Começar aí já dia 1º de janeiro de 2025, começar trabalhando aí pra que tudo dê certo. Legal. Ô, Júnior, a gente que acompanha aí tua atuação aqui na Câmara desde o seu primeiro mandato, sempre uma atuação voltada mais à área social. Você pensa em ampliar um pouco aí tuas bandeiras? Qual que é a tua perspectiva pra esse quarto mandato? Então, Alexandre, na verdade nós já ampliamos, né? Todo mundo fala, assim, do social, claro. O esporte também, né? Você foi secretário de esporte. Eu trabalho, assim, muito com esporte e competição também, né? Gosto muito de esporte, não só da inclusão social através do esporte, mas como esporte também de competição. Nós já começamos um trabalho desde 2022, né, em outros setores que nós fizemos. Estamos ouvindo muito população, indo pra ponta dos bairros, né? Então, nós temos várias demandas aí no dia a dia, que não é só do social, né, Alexandre? Então, nós já começamos esse trabalho. Então, nós estamos ouvindo todas as demandas e tentando, na medida do possível, né? Tentar ouvir e tentar ajustar esses pedidos. Então, assim, nós já abrimos, já trabalhamos muito, desde como eu te falei, de 2022. Ampliamos, né, esse trabalho. E a tendência é ampliar também, né, Alexandre? Ampliar mais o social, atender mais, ouvir a população, ver quais são as maiores demandas, né, da nossa cidade. Mas nós já ampliamos o trabalho e, graças a Deus, se Deus quiser, e permitir, a partir de 2025, nós vamos ampliar ainda mais. E você, Júnior, me permita chamar de você? Claro, claro, você é amigo. Seu trabalho é bem de bastidor, vamos dizer assim, né? Que muita gente fala, ah, o Júnior não discursa, não fala muito durante as sessões, mas quem acompanha, tem o gabinete aqui do lado, vê que seu gabinete é um dos mais visitados e demandados aqui da Câmara, né? Como eu te falei, Alexandre, em 2022 e 2023, né, nós somos o primeiro vereador aí a fazer mais requerimentos e indicações, né? E eu até ouvi de um amigo meu, ele falou, ah, o Júnior é cirúrgico, né, não fala muito e trabalha. Eu gosto muito disso, Alexandre. Muita gente acha que o vereador só trabalha ali na terça-feira, às duas horas da tarde. E eu fiquei sabendo, através da minha assessoria, que muitas pessoas falam, ah, o Júnior não vai se reeleger, né, não fala muito, não trabalha, né? E é justamente isso, Alexandre, eu prefiro falar pouco e trabalhar mais, né? Claro que a Câmara está aí para isso, eu respeito meus colegas vereadores. E é uma Câmara que trabalhou muito, viu, Alexandre? A verdade tem que ser dita, eu sempre falo isso, mas para os meus familiares, cada um no seu segmento, no seu setor, mas a Câmara, ela trabalhou muito. Principalmente aí nos dois últimos anos, 23 e 24. Então, a verdade tem que ser dita, mas eu prefiro fazer muito isso, sabe, Alexandre? Eu prefiro falar pouco e trabalhar mais. Claro que o vereador tem que falar, né? Até um colega vereador falou, ah, o Júnior não fala muito na Câmara, mas fora da Câmara, ele fala e fala bastante. Não tem jeito, o vereador está aí para isso, para ouvir a população, para ter o diálogo, então não tem jeito do vereador não falar muito. Mas fora da Câmara, realmente, eu falo mais, trabalho mais, entendeu, Alexandre? Porque isso é fundamental, né, dentro do nosso trabalho. Diálogo. Ô, Júnior, qual a tua expectativa a partir do dia 1º de janeiro de 25, data da posse? 23 vereadores, o que você acha que muda aqui na Câmara? Questão de governabilidade, vai ser mais difícil para o próximo prefeito, seja ele qual dos dois for eleito? E a própria dinâmica de sessões, enfim, as articulações aí para aprovar ou rejeitar projetos, o que muda? Alexandre, importantíssimo. São 23 vereadores cobrando mais o prefeito e ouvindo mais a população. Rio Preto cresce muito, né, Alexandre? Rio Preto cresce... Está na hora já, né? Então, já passou da hora de ter os 23 vereadores, que são mais pessoas indo para a ponta dos bairros e ouvindo a população. Claro que a sessão, eu acho que nós vamos ter que sentar e ajustar o horário da sessão, né? Acho que vai ter que... Vai ter uma ampliada, né? Hoje, para quem não sabe, o limite são quatro horas, né? A sessão começa às duas, até seis horas no máximo, ela tem que ser termina. Pode ser prorrogada, mas regimentalmente... Então, eu acho que já temos que conversar com o novo presidente, né? Ou conversar até com o atual presidente já para poder ajustar isso, porque você imagina, 23 pediu cinco minutos, né? Então, a sessão, eu acho que é a primeira coisa que nós temos que ver e eu fico feliz, Alexandre. Como eu falei para você, 23 vereadores cobrando o prefeito, 23 vereadores indo e o vereador tem que fazer isso, ouvir a população na ponta dos bairros. E eu fiquei feliz, Alexandre. Fiquei feliz e como nós estamos falando aqui, passou da hora, né, de ter esses 23 vereadores. Então, é claro que vamos ter que fazer alguns ajustes, mas vai dar tudo certo. Aliás, já estamos fazendo, né? O antigo terceiro andar, o atual segundo andar já está em obras para abrigar novos gabinetes e é isso. E lembrando que pela Constituição, o Rio Preto, com 500 mil habitantes, poderia ter até 25 vereadores, mas os senhores optaram por 23. Acho que está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho. O Júnior, uma outra novidade também é que a partir de 2025 começa a valer, para valer mesmo, as emendas impositivas, que elas valem desde 2022, mas para não mexer num orçamento, o LDO que já estava pronto, optou-se por um acordo com o governo, indicações, né, num determinado valor, mas agora não. É o valor cheio mesmo. De que maneira isso muda a configuração e até fortalece o vereador? Isso é fundamental, né, Alexandre? Na verdade, é uma indicação das demandas da cidade. Então, eu estava até ontem fazendo isso, já fazendo um rascunho junto com a minha assessoria. É uma coisa que eu acho que passou da hora também, né? Os 23 vereadores agora emenda impositiva. Mas isso traz mais responsabilidade ainda para o vereador. Então, assim, eu acho que todas as cidades, principalmente do estado de São Paulo, deveriam aderir à emenda impositiva. Assim como tem o Congresso e as Assembleias Legislativas, né? Sim, sim, né, os deputados. Os deputados. Então, assim, Alexandre, fundamental, porque nós sabemos a demanda, como eu falei para você, os bairros. Então, agora o vereador tem esse direito de poder, com muita responsabilidade também, de fazer essa indicação, entendeu? Então, isso gera mais trabalho, mas eu gostei muito, Alexandre, de ajudar também as entidades, ajudar principalmente 50% desse recurso tem que ser para a saúde, né? Então, ouvir. Primeira coisa, tem que ter o diálogo para onde você vai indicar, para ver onde realmente está precisando. Eu vou fazer isso na semana que vem. Eu vou até o HB, até a Santa Casa, ver as instituições que têm o vínculo com a saúde, para poder fazer essa indicação, ou também conversar com as entidades, para ver as demandas deles. Isso é fundamental. Não adianta a gente só fazer um rascunho e depois encaminhar o recurso, porque tem gente que precisa mais. Então, isso é fundamental. Ouvir também os asilos, né, que nós estávamos conversando, mas que precisam muito. Que até foi tema da comissão do idoso, na última sessão falou-se muito, né? Que são as instituições de longa permanência, né? Então, nós precisamos ter esse diálogo e essa responsabilidade. Mas fundamental, Alexandre, fiquei muito feliz com a emenda impositiva, né? Em todos os anos, né? Isso que é a parte boa. Mas é uma coisa que requer um tempo e o vereador tem que ter, né? Esse compromisso de ter esse diálogo para poder encaminhar essa emenda impositiva, Alexandre. Mas eu acho que cresce muito a Câmara com isso. E acho que traz até uma certa independência para o próprio vereador, né? Antes ele dependia muito do executivo, de favor. Agora não. Agora ele tem esse poder na mão de indicar, ajudar. E ainda mais o vereador que está no bairro, está aí nas franjas da cidade e está em contato direto com a população. Não sabe a verdadeira demanda, né? E as necessidades, né, Alexandre? Muitas vezes o executivo foca grandes coisas, mas o pequenininho ali acaba... Grandes obras e às vezes os bairros, né? As entidades, né? A saúde está precisando de alguma coisa que não chegou ou não é também... O poder executivo não vê o que está acontecendo na ponta. Então, às vezes não é prioridade do poder executivo, mas é a prioridade, né? Das entidades, da saúde ou até dos bairros. Então, é fundamental, Alexandre. Fundamental. Nós vamos ter bastante trabalho, né? Nós temos um prazo aí já para apresentar esse projeto. Como você falou, antes era só uma indicação, agora é um projeto de lei. 4 de novembro, se eu não me engano, né? Já para ser incluído no orçamento. Já está aí, né? Então, nós estamos já elaborando, né? Já fiz lá um rascunho. Agora é só ouvir, como eu te falei, as entidades, né? Saúde para poder já fazer esse projeto funcionar. E muita gente não entende a emenda. Há uma, enfim, uma fumaça aí que, ah, o vereador pega esse dinheiro e sai distribuindo para quem quer. É uma indicação, é um projeto de lei. Quem faz o repasse é a prefeitura. Tem toda uma prestação de contas que passa pelo crivo do Tribunal de Contas. É tudo certinho e transparente, né? Tudo certinho e transparente, Alexandre. Tem também, as entidades que eu vou passar tem que estar credenciada nas secretarias. Então, é um projeto de lei mesmo. Às vezes as pessoas pensam isso, mas isso não acontece. Feito com muita responsabilidade, com fiscalização pelo Tribunal de Contas, como você falou, né? Então, isso daí não tem coisa errada. Legal, gente. Está aí o vereador Júnior, União Brasil, 6.070 votos. O segundo mais votado nessa eleição. Vai para o quarto mandato consecutivo. Já são 12 anos de Câmara. Ô, Júnior, antes de encerrar, algum palpite aí para esse segundo turno? O que dá para esperar? Está em aberto aí. Vamos ver, né? Está em aberto, né, Alexandre? Eu falo, sempre que as pessoas veem, ô, Júnior, você já ganhou eleição? Fulano de tal ganhou eleição. Eu falei, gente, eleição não é assim. Você vai ver só o resultado quando apurar o 100% ali das urnas. Então, assim, Alexandre, está tudo em aberto, acho que tudo pode acontecer, né? E eu queria agradecer, já aproveitar aqui, agradecer mais uma vez a TV Câmara, toda a sua equipe. Você sempre muito dedicado, viu, Alexandre? Cresceu muito a TV Câmara, bem organizado. Queria te agradecer. Também queria agradecer, né, meus... Se você me permitisse, eu queria agradecer. O espaço é seu, pode falar uma hora. 6.070 votos, né? Não deve ser fácil conseguir 6.070 votos, né? Nós trabalhamos muito. E o que chamou a atenção também, Alexandre, eu fiz muito voto na Zona Sul. Eu cheguei a fazer quase 3.000 votos na Zona Sul. Nosso trabalho é um pouquinho mais votado na Zona Norte. Fiquei surpreso, queria até agradecer a confiança, né, tanto ali da Zona Sul como a Zona Norte, mas fiz quase 3.000 votos lá. Fiquei surpreso. Então, isso mostra, né, o nosso trabalho. Então, queria agradecer os 6.070 votos. Falar que isso só me traz mais responsabilidade em trabalhar cada vez mais, né, pela população de Rio Preto. Então, queria agradecer imensamente aí todos pela confiança. E agradecer vocês aí mais uma vez, eu, Alexandre, pelo convite. Legal. Pode contar sempre com a gente. Agradeço a deferência à TV Câmara, mas é toda a equipe aqui, toda a equipe trabalha em consonância. Ô, Júnior, só para, eu falei no começo, mas falei rapidamente, você teve 6.070 votos. Na eleição passada, eu não estou com o número aqui, mas foi 2.000 e... 2.700, acho. 2.700 e poucos. 2.700 e poucos. Você cresceu, além de ser um dos poucos vereadores que cresceu, a votação cresceu demais, né? Bastante, né, Júnior? Obrigado, Júnior, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, parabenizar pela eleição, pela votação expressiva e desejar boa sorte nesse seu quarto mandato, viu? Obrigado. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, Alexandre. Legal, gente, é isso aí, essa edição do Especial Eleições 2024 fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, será reprisado logo mais às 8h40 da noite, logo depois da propaganda eleitoral, que vai até sexta-feira, dia 25, depois o programa volta à reprise normal, às 8h da noite. E amanhã, cedinho, às 7h da manhã, depois ao longo da nossa programação. Mas, desde já, está disponível nas redes sociais, está lá no YouTube e no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, o que você quiser, o número está aí na tela. E as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, e o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, GC do Tiago Zatti, o controle-mestre do Fernando Giroudo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho